Desembargador Tutimés Airan, a questão da despromoção dos militares, já que muitos acusam aí de que soldados, tenentes em depressão, essa medida, ela tem, pode reverter ou ela é definitiva, doutor? Vamos lá, Valores, vamos entender isso. Para mim foi uma decisão muito difícil de tomar, porque eu sabia da gravidade dessa decisão e das consequências dela na vida dos policiais. Agora, eu tinha diante de mim, como tenho, uma responsabilidade enorme, responsabilidade enorme, responsabilidade de comando de um poder que estava, assim, nesse conflito, estava em razão de uma série de questões mais produzindo injustiça do que resolvendo as coisas. Então, a coisa fugiu inteiramente do controle. Havia, por exemplo, situações em que o cidadão cabo de polícia era a prisão judicial transformada num capitão. É evidente que isso não é razoável, porque desestrutura toda a hierarquia da polícia, produz reflexos profundos na folha de pagamento mensalmente, desorganiza o aparelho judicial, a ponto de, por exemplo, o comandante hoje contava com 100 cabos, digamos, e cabo tem função específica. E a quantidade de cabos foi projetada em função das necessidades. Amanhã já não conta mais com 100, conta com 50, porque 50 foram promovidos. Depois da manhã não conta mais com 50, conta com 25. Isso não tem fim. Então, o que é que houve? Se usou de um argumento a ressarcimento de preterição, o argumento era sempre esse, eu preciso ser promovido porque eu fui preterido. Mas, na verdade, estava se usando desse argumento para preterir as pessoas. Tinha gente muito mais nova na frente de gente muito mais antiga. Então, o que é que eu fiz? Eu dei um freio de arrumação, doloroso, para mim, inclusive. Dei um freio de arrumação. Qual é a ideia? Chamei as associações militares e disse, olha, vamos dejudicializar esse conflito. Quem tem que resolver isso e cuidar das promoções rotineiramente é a máquina administrativa. Então, suspendi tudo. A partir de fevereiro, as pessoas vão começar a ser promovidas, respeitando o tempo de cada um. E aí é o seguinte, tirando a promoção por merecimento e por escolha, quem for mais velho é promovido, quem for mais novo aguarda a sua vez. Há um compromisso do governador nessa decisão para que realmente esse objetivo, o senhor como um pacificador, que em fevereiro de 2020 possa acontecer esse encaminhamento dessa escala de promoção? A partir de fevereiro isso vai acontecer. A partir de fevereiro. Normal, como tem que ser. O senhor vai estar na presidência do Tribunal de Justiça? Vou estar na presidência e vou estar de olho, olhando, observando, cobrando, porque eu fiz essa decisão na perspectiva de resolver o problema. E a resolução do problema passa também, sobretudo, pela polícia, pela gestão da polícia. É interessante que o juizado de primeira instância, a maioria, deu essas decisões, né? Pois é. Nas ações. Pois é. A coisa fugiu do controle.